Vocês vão entrar no bichigão agora. Oh, meu Deus. Vamos ver, vai. Quatro no bichigão, vai lá. Vamos ver, vamos ver. Primeiro vocês, depois eu vou pegar o auditório. Mas primeiro vocês, então vamos ver. Estão por dentro de tudo. Você primeiro, Jô Guilherme. Não vale fugir. Não vale... Pode começar a encher. Pode começar a encher o bichigão, vai. Jô Guilherme, tá pronto? Pode começar? Pode. Quanto que estreia a novela As Aventuras de Puleama? 16 de maio, às 9 horas, no SBT. Tá bom. Ah, dessa quarta-feira, tava amanhã. Na novela, qual o papel da atriz Sofia Valverde? Poliana. Poliana. Poliana, muito bem. Qual é o nome da escola da novela? Culticular. Muito bem. Que atriz faz o papel da diretora da escola? Miriam Hills. Miriam Hills. Qual o nome da autora da novela? Iris Abramadão. Muito bem. Qual o nome do jogo da Poliana, que a Poliana joga... Jogo do Contente. Jogo do Contente. Jogo do Contente. O personagem João veio pra São Paulo do estado do Nordeste. Que estado é esse? Jogo do Contente. Pegou. Ixi. Nordeste, Fortaleza. Pato Grosso do Sul. Gato Grosso do Sul. Daqui estado. Ceará. 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 Muito bem. Muito bem. Qual o nome da tia da Poliana? Ah, é... Caridinha. Las Vegas. Luísa. Luísa. Muito bem. Qual o nome da melhor amiga da Poliana? Da melhor amiga da Poliana é... Ai, meu Deus do céu! É Yasmin, é Yasmin! Aê! Valeu, um abraço! Obrigado, meu bem, obrigado por ter vindo, obrigado por ter vindo! Isso aqui, ó! Posso começar? Que data nós comemoramos lá no domingo passado? O que foi no domingo passado? Dia das Mães! Listo! O que a mãe do seu irmão é sua? Tia! Tia! Não, é mãe, é mãe também! Tá, vai, errou! Vai! De que produto lácteo... De que produto lácteo é feito o doce de leite? Linho! Adoro! Ah, difícil! Leite! Leite, claro! Leite! Que libertou os escravos e comemorou 130 anos no dia 13 de maio passado! Áurea! Áurea! Muito bem! Ah! Quem assinou a lei! Feito! Marquino! Marquino! O montão. 69. 14. Não. 4 vezes 8. 14. É, bichinho na cabeça. 13. Vai olhando lá, ó. 22. 18. 19. 19. 4 vezes 8. 39. Quase. 56. 32. 6. Que bateria. Tadinho. Mundo da fama. Que nome se dá ao pé de caju? Cajueiro. Cajueiro. Quem é o técnico da seleção brasileira de futebol? Flamengo. 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 Titi. Titi. Em que país será realizada a próxima Copa? Missão Paulista. Rússia. Hã? Onde? Rússia. Hã? Rússia. Rússia. É. Tá bom. Vamos lá. Rússia. Em que mês começa a Copa do Mundo? Junho. Junho. Rússia. 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 Vai, Capricio. Vai lá. Quantas rodas tem um quadriciclo? 18. 4. Tóquio é a capital de que país? Grapão. Grapão. E em que estado brasileiro fica a cidade de Olinda? Ojasco. Ah, é fácil. Pica moto. Pica manhã nada. Piche. Pica moto. Pica o que? Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco, muito bem. Que cereal os convidados jogam nos noivos? Arroi. Arroi. Que nome se dá ao arranjo de... Ah! 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 Que aparelho é utilizado para medir se um motorista está bêbado? Cromômetro. Não. Piche. O que? Bafômetro. Bafômetro. Muito bem. No braço. Em que parte do corpo se usa um bracelete? No braço. Muito bem. Vamos lá. Pácio. Em que nome se dá ao reaproveitamento do lixo? Formida. Reciclável. Quantos pés de mesa existe em seis pares? Meu Deus. Quantos pés de mesa? Existe em seis pares. Seis pares. Seis pares. Seis pares. Vinte e três de meio. Quarenta e oito. Seis e nove. Seis e três. Seis? Não. Quase. Dá para repetir a pergunta? Quase cinquenta. Ah! Quanto? Quantos pés de mesa... Hã? Seis pares. Quantos pés de mesa... Doze. 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 Aleluia. Qual é o plural de ônibus? Ônibus. Ônibus. Muito bem. Em que estado está localizada a cidade de Guarujá? Coutinho. São Paulo. São Paulo. Quantos sapatos eu tenho em quatro pares? Dois. Dois. Quatro. Dois. Quatro pares. Dois. Dois pés. Quatro pares. Quanto sapatos eu tenho em quatro pares? Oito. Oito. Em que país nasceu um peruano? Peru. Peru? Peru. Juscelino Kubitschek foi presidente de que país? Cina. Brasil. O quê? Lixo. Brasil. Em que dança natural de Pernambuco se usa uma sombrinha? Hã? Lixo. 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 Fervo. Fervo. Quase isso. Fervo. Fervo. Muito bem. Dá mais. Dá mais. Fervo. Quantas unidades tem duas dezenas? Me interessa. Vinte. Vinte. Quantas horas tem meio-dia? Todos. Muito bem. Qual é o plural de fácil? Fácil. Fácil. Muito bem. Quantas pernas tem uma aranha? Oito. Oito. Quantos anos são comemorados no quarto centenário? Que juros. Quatro. Quatro. Não deixe. Quarenta. É a dúzia. Quatrocentos. Quatrocentos. Que material se estra... Ah, está aqui. Ah. That is what you are. One of all my...